Dirigido o recurso à autoridade que proferiu a decisão, é vedada, em qualquer hipótese, a reconsideração. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 56. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhar à autoridade superior. Parágrafo 1º.